E o quadro Agricultura BR Responde traz hoje uma pergunta muito importante. O telespectador que inclusive não se identificou, Juliana, questionou a respeito de como que deve-se comportar os preços da soja a partir de agora. Vamos ver então qual foi a pergunta do telespectador. Está aqui o telespectador via WhatsApp, perguntou se tem alguma previsão da soja voltar a valer alguma coisa a mais. Ele quer saber, Juliana, se a soja sobe a partir de agora. E aí nós temos uma série de variáveis e até agora variável também que apareceu nessa última semana em relação à operação da Polícia Federal, que pode influenciar os negócios com soja no país. Por isso, a Agricultura BR fez um estudo que mostra o que aconteceu nos seis primeiros meses do ano de 2016 e depois o que aconteceu nos últimos seis meses do ano. Com isso, desse ano agora, contando do dia 20 de março para trás. Com isso, nós conseguimos cobrir os últimos 12 meses e chegar a alguma conclusão dos valores. Vamos rever então quais foram os valores pagos em média pela soja aqui no Brasil, para depois saber o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Veja com a gente que um ano atrás, no dia 20, um pouco mais de um ano, no dia 20 de janeiro de 2016, o valor médio pago pela saca da soja no Brasil era de R$ 77,47. Já no dia 20 de fevereiro, um mês depois, caía para R$ 73,32. Lá no mês de março, um ano atrás exatamente, o valor estava em R$ 65,40 na média para o país. No dia 20 de abril, vinha para R$ 70,67. Veja que no próximo mês, em maio, já voltava a subir ainda mais, fechava a R$ 80,77. E em junho, na data do dia 20 também, continuava migrando para cima. Fechava naquele mês a R$ 87,22. Pelo desenho do gráfico, então, a gente enxerga que nos primeiros três meses do ano, preço da soja em 2016 vinha caindo e, a partir do mês de abril, veio para cima, registrando três meses seguidos de valorização. Meses que até se seguiram no último ano. Agora que você viu como se comportou o primeiro semestre do ano passado para a soja, vamos ver o que aconteceu com os valores da oleaginosa de outubro para cá, principalmente nesse começo de ano. Nós vamos ver agora que o começo do ano de 2017 tem até alguns fatores em comum com 2016, mas a expectativa não é a de ocorrência de como acabou acontecendo no ano passado. Veja comigo aqui, então, os dados. Você tem aqui a observação em relação ao que acontecia nesse ano agora, de 20 de março de 2017, vindo até 20 de outubro de 2016. Em 20 de outubro de 2016, o valor era de R$ 86,45 a saca de 60 quilos. Um mês depois, ele já caía para R$ 71,50. Em 20 de dezembro, recuperava um pouco, vinha para R$ 72,37. E até janeiro, mantinha esse piso, na média nacional, acima de R$ 70,00. Vinha a R$ 71,02, considerando os 10 principais estados produtores de soja do país. Em 20 de fevereiro, mês passado, estava em R$ 66,37. Em 20 de março, esse valor já recuava para R$ 61,75. A data atual mostra esse recuo com muita clareza. Comparando os valores do ano passado com esse, nós tínhamos R$ 65,40 no dia 20 de março do ano passado, R$ 61,75 na data de hoje. O valor, ano passado, nos seis primeiros meses, ele subiu, nos seis primeiros meses do ano, 12,40%. Agora, os seis últimos meses, em relação à soja, ele cai 28%. Essa é uma situação que ela está ligada diretamente, e eu e a Juliana, a gente acompanha esses números todos os dias, diretamente ao comportamento do câmbio, principalmente. Ele falou mais alto nos últimos anos em relação à formação de preço da soja. Se observa que em 2016, os valores, eles vinham em queda até março. A partir de então, nós tínhamos uma movimentação política muito intensa no Brasil, e econômica também. É o auge da identificação da crise econômica brasileira. Com isso, a moeda estrangeira ficou mais cara, subiu bastante. E aí, todos os produtos que são exportados na conversão em reais, acabou tendo um valor mais baixo. Daqui a pouco, a Agricultura BR vai falar sobre a operação carne fraca da Polícia Federal. Mas é importante ressaltar, essa operação, ela acaba impactando não só o complexo carnes, mas também os grãos no país. Ora, se nós temos agora uma expectativa de até redução nas exportações, a União Europeia já comunicou, ainda não é oficial, não comunicou Itamaraty, mas já tem a comunicação que vai suspender apenas as indústrias envolvidas, o que é muito bom. Se for só as indústrias envolvidas, é um resultado excelente. China e Chile, eles deixaram já temporariamente a suspensão de carnes do Brasil, totalmente, a compra de carnes, totalmente suspensa de maneira temporária. Não está comprando agora de planta nenhuma até o Brasil conseguir se posicionar. Ora, se impacta no complexo carnes, pode, a médio prazo também, acabar impactando sobre os valores de milho, principalmente, e soja. Então, expectativa, respondendo o telespectador, são de preços, se não tiver influência desse problema com a carne. Se não tiver influência desse problema com a carne, estáveis, nessa marca de R$ 65,00, mas, por outro lado, podemos ter um impacto negativo a médio prazo, caso essas suspensões, elas perdurem e comecem a ganhar também outras indústrias. E você que também tem alguma pergunta aqui pra enviar pro Agricultura BR, quer saber sobre algum tema em especial, manda pra gente através das mídias sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, tem o e-mail do Agricultura BR, está aí na tela, e também o número do WhatsApp. Anote aí se você ainda não tem, é o 6799656-2266. Participe do programa com a gente, mandando as suas demandas aqui pro programa. O programa é feito pra você, mas também por você. Esse é o quadro Agricultura BR, responde.